Porque assim, dizer não é um grande aprendizado. O amor não diz sempre sim. Mas, saber escutar um não é o maior dos aprendizados. Porque a gente sabe muito dizer, mas quando o outro diz não, a gente fica logo puto. O mundo disse não, a empresa disse não, o chefe disse não, a mulher disse não. Não, não, não pra mim. Ah, eu falo não, mas eu não quero escutar não, a gente não sabe escutar não. E aquele não mais básico, quando o amigo simplesmente não precisa inventar uma desculpa pra falar que não quer ir na sua casa. Não, por quê? Porque eu tô com preguiça. Porque eu não estou com vontade. Nossa, tá muito mudado. Depois que começou a andar com aquele pobre... Já gerou a dor, já... A gente não sabe, não. Ponto, ponto final. Escutei essa semana de um guia que falou, você precisa aprender a pôr ponto final. Não precisa elaborar tudo. Não gostei. Mas eu não gostei, porque também se ela não tivesse sido assim... Não, não gostei, ponto. Apoia, ponto. Não tenho, mas simplesmente... Não rolou. Então o processo de aprender a dizer não é legal. E o de escutar o não é divino.